FITNESS FITNESS Acreditei no segundo dia coração Não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogar dos seus pés Eu ficando com você E você com mais de 10 Olha você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado Jogar dos seus pés Eu ficando com você e você Com mais de dez É o Nadanzinho falando de amor Com carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não me enganar, não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a risca, sua cama foi a armadilha Acreditei seu bom dia coração, não sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Olha você me enganou, você me iludiu Eu caí apaixonado jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu Eu caí apaixonado jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Olha você me enganou, você me iludiu Eu caí apaixonado jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Oh 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 E você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você, e você, com mais de dez